Estamos aqui, Mistunete, Eduardo Melo, hoje nosso zagueirão aí, classificado Eduardo, semifinal, jogo sofrido. Chupa, operário, porra! É isso, disputa de pênalti, 3x2, voltamos a ganhar no mata-mata depois de 5 anos, e quero que você fale um pouco do jogo, a torcida que está ali. Solta a voz, papai. Cara, primeiro agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar vestindo essa camisa, né, glorificar com a vitória dessa. Muitos e muitos tabus aí, a gente está chegando agora no Mato Grosso, mas a gente sabe dos tabus que estavam aí para ser derrubados e derrubamos hoje aqui. Glória a Deus por isso. E feitos, estávamos conversando entre o grupo, cara, assim, era o mínimo que a gente tinha para entregar aqui. Esse grupo é um grupo trabalhador, cara, um grupo de homens. Infelizmente a gente sabe que futebol, as coisas às vezes não fluem dentro de campo, mas era o mínimo que a gente tinha para chegar, era essa semifinal. E acredito que temos mais para dar ainda. Vamos pegar a união agora, aniversário forte. Vamos aproveitar essa semana para descansar, trabalhar. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo na primeira semifinal aí. E essa torcida aí? Cara, só agradecer, né, mano? Semana retrasada. Estávamos lá em primavera, eles estavam lá presentes com a gente o tempo todo gritando. Na hora que a gente toma gol, eles estão gritando. Na hora que a gente faz o gol, grita o dobro. Só agradecer a eles e contamos com eles nos próximos jogos. É isso, papai. E aí E aí Obrigado. Obrigado.